Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar foi informada de um homicídio ocorrido no Corpo Barra Grande, zona rural de Manhã Sul. De imediato, uma equipe deslocou até o local onde encontrou um autor no terreiro da residência. Este confessou a prática criminosa, dizendo que, na noite anterior, ele e a vítima faziam uso de bebida alcoólica quando houve uma desavença, tendo a vítima ele agredido, causando uma lesão em sua testa. Após este fato, ele saiu da casa e esperou que a vítima viesse a dormir. Ele retornou, apossou-se de um aterramento, um enxadão, e foi até o quarto onde a vítima dormia, desferindo vários golpes, o que causou a sua morte. Ao amanhecer do dia, ele comunicou os fatos ao seu patrão e este comunicou à Polícia Militar. O autor foi preso em flagrante de delito e o instrumento utilizado para a prática criminosa apreendido. Ocorrência sendo encerrada na Delegacia de Manhã Sul.